Salmo 58 Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Como o feto abortado, que não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha. Esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados. Quando banharem os seus pés no sangue dos ímpios. Então, os homens comentarão. De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Amém. 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 Amém.